E aí galera, então hoje aqui eu tô com esse moldozinho aqui, um boosterzinho de 600 watts, deixa eu pegar a carcação aqui, então aqui, eu ganhei ele, ele tá largado aqui dentro do armário, e hoje eu resolvi dar uma geralzinha nele. Trocar os fios dele, que estão muito emendados, tudo picoteado, tão curtos, e dar uma manutençãozinha, e botar ali pra funcionar. Então aqui eu já separei um pouco de fios, pra fazer essa manutenção. Como podem ver, tá bem feio o negocicinho, eu vou fazer a limpeza da placa, depois, com o álcool isopropínico, vou trocar essa fiação dele, A princípio é pra estar funcionando todo ele, se não tiver, daí eu vou trocar os transistas, de saída dele. Então, a princípio, eu vou fazer isso aqui pessoal, futuramente eu vou, de repente eu vá fazer mesmo uma manutenção nele. Vou trocar os transistores, bem aqui, pra deixar ele top mesmo, funcionando bem. Mas hoje eu vou só trocar a fiação, que tá terrível. Depois eu vou fazer, como eu disse, uma limpeza geral nele, em toda a placa. Esse é um módulozinho que não tem muita potência, então, só vou fazer um esquema aqui. Encaixou o porto fuzil ali, beleza. O fuzil no porto fuzil, na verdade é um projeto de porto fuzil, isso aqui. Mas, que nada né pessoal, o importante é que ele funcione bem depois. Esses módulos são bem interessantes, eles utilizam transformadores, aqui ó pessoal, e quatro transistores de saída. Cada saída tem dois transistores. Geralmente eles utilizam o tipo 105, 107. Então, eu tô olhando aqui, qual que são os canais. Então, esse aqui ó, positivo tem um canal, e ali o negativo. Tem um fio marrom aqui, que eu vou utilizar para isso. Pelo jeito ele vai ficar curto, vou ter que arrumar mais um pedaço. Mas, não tem problema né pessoal. Depois eu vou parar o vídeo e vou procurar mais alguns pedaços de fio, pra mim usar aqui. E vai ficar beleza. E vai ficar beleza. dos fios de saída para o outro, depois eu vou juntar eles com o termo retrátil, para saber qual que é a saída, qual que é a entrada, e vou identificar. Esses módulos são bem interessantes, eles não tem muita potência não pessoal, mas eu sempre achei legal, gostei do som deles, tem um somzinho interessante, isso aqui era o tempo que eu era guri aí, guri no modo de falar, mas quando eu tinha meus dezoito, dezenove anos, e o primeiro módulozinho foi um desses aqui, que eu estava aí no carro, na verdade era um Stetson CL500, que eu tinha comprado e estalei no carvinho aí, ficou anos, muitos anos tocando, depois eu substituí ele por outro, e assim foi. Aqui eu estou tirando o chicote de uma fonte TTX, que eu vou utilizar as suas entradas de áudio, que são tão, não tem tanto consumo. A minha ideia é diferenciar bem pessoal, aqui é a saída, com cores diferentes, para ficar mais fácil depois, para identificar. E aí e aí E aí Está aqui uma entrada de áudio. E agora vamos fazer a outra, quer dizer, o outro lado, senão negativo. Tem uma saída e uma entrada pronta já. Agora vamos substituir os outros dois aqui. Dando uma observada aqui como o áudio funciona. Agora vamos montar o outro lado, pessoal. Eu vou diferenciar aqui os fios para ficar mais... melhor. Uma saída, uma entrada da outra. Se perder, é só uma hora de ligar. Acabava dando uma zebra no motorzinho. E aí? 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 Pessoal? Pelo jeito eu não vou achar algum fiozinho aqui mais grosso pra colocar ali. Como eu queria Então Mas tem que dar um jeito aqui Enquanto tem um pouco melhor aqui E vai ser este Este aqui está bom Então consegui encontrar um fio um pouco melhor Mesmo habitual dos outros que eu usei quase Um pouquinho menos Mais tarde quando eu abrir ele de novo Para dar mais uma manutenção Eu faço a troca Mas agora eu quero só fazer ele funcionar E aí Vou fazer um pouquinho de estranho aqui Para facilitar E pegar melhor E aí E aí Então é isso aí Quase pronto Aqui eu vou trocar o fio do acionamento O fio do remoto O acionamento do módulo Também está curtinho É o único ponto negativo desses módulos É isso aqui pessoal Esses módulos antigos aqui Eles vão vir com terminais Eles vão vir com fios Estanhados E você fazia as ligações E você fazia as ligações E como a coisa foi evoluindo Foram feitas as alterações E começaram a vir com Os módulos Os módulos Os módulos começaram a vir com Os Warnzinhos ali Que são bem melhor Para Fazer conexões Para ficar mais seguro Mais bem ligado Não que não dê para fazer nesses módulos O bom é usar neles terminais Estanhados Para Fazer as conexões Fica bem bonitinho Bem Montadinho Daí Então Tá aí pessoal Trocada a fiação O módulozinho aqui Agora é só organizar E montar ele Então vou parar o vídeo aqui Valeu quem Dá uma curtida aí no canal O que foi um pouquinho chato Mas É isso aí Em breve eu vou fazer um vídeo Trocando esses transistors Se tiver algum ponto de efeito Mas É bem provável Como eu vou fazer uma Manutenção melhor nele Eu vou trocar eles Por novos Então é isso aí galera Valeu Curta mais o canal E se inscreva nele